Às vezes a gente traz informação regional, às vezes não, mas essa me pareceu cruel e idiota ao mesmo tempo. Assaltante disse que errou o lugar do roubo. Isso aconteceu em Jabuticabau. Segundo informações do jornal Cidades Online, um assalto chamou a atenção em Jabuticabau. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na estação de tratamento de esgoto daquela cidade por volta de meia-noite e meia, já nesta quarta-feira, dia 18, de terça para quarta. A vítima, uma operadora de tratamento na ET, Estação de Tratamento de Esgoto, na entrada de seu turno, fazendo a troca com outro funcionário, ao chegar, a vítima e mais um colega foram abordados por seis homens encapuzados e armados. Os assaltantes fizeram com que as vítimas entrassem no almoxarifado, onde um colega já estava amarrado pelos assaltantes. Os três funcionários, uma mulher e dois homens, ficaram amarrados, enquanto os assaltantes exigiam os celulares, relógios, joias e dinheiro. Ainda segundo as vítimas, um dos assaltantes informou que estavam em local errado, pois não havia objetos de valor. Seria cômico se não fosse trágico, né? Eles levaram, então, já que não tinha objetos de valor no local, o que eles levaram? Um botijão de gás. Os assaltantes informaram as vítimas que utilizariam o carro Fiat Uno dos funcionários apenas para sair do local. O carro foi encontrado nas proximidades. Os assaltantes perguntaram sobre o cofre e fios de cobre, como não tinha. Os dois funcionários foram agredidos com coronhadas e empurrões, mas não houve ferimentos. Os assaltantes portavam armas de fogo tipo revólver e duas espingardas calibre 12. O caso está sendo investigado pela polícia civil da cidade de Jabuticabau. É o desespero, né? Está ruim até para os bandidos. Entraram na estação de tratamento de esgoto, como não tinha nada de valor, ah, vamos levar o botijão de gás mesmo. Ah, faça-me o favor, né? Seria cômico se não fosse trágico, infelizmente. Oito horas e mais cinquenta e um minutos. Oito horas e mais cinquenta e um minutos.